Suas coisas que estão aqui Esse apartamento você não entra mal Não entra mal Olha o que você me fez foi me trair E agora repetida, e agora? E agora repetida, eu vou falar E já deu Eu sei que suas mentiras são apontadas Eu se não acredito, mas em grupos de fada Não adianta, eu me confacharia Porque Um homem carinhoso e fiel que te amava Que leva a dor e sua casada Ou a missão agora gostaria E aqui você vai me tragar Amor morreiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode Ela não pode mais me Essa mulher que vai sair Essa mulher que vai sair Eu sou o que você está E aqui você vai estar Ele é o que você está E aqui você tem que ser Alô, porteiro Essa mulher que vai sair Da proibida de entrar Da proibida de entrar Da proibida de entrar